Sei que o seu coração dói, sei que o mundo lhe destrói, não, não se entregue a si, irmão. Vale a pena viver, nova vida viver, vem, deixe tudo para trás, sim, nova vida você vai ganhar, sim, a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem, experimentar o amor de Deus em mim, está também em você. Ele está vivo em nós, tem o nome de Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem o nome de Jesus, a verdade, o caminho e a luz. O amor de Deus em mim está também em você. Ele está vivo em nós, tem o nome de Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Ainda, sob o influxo da Festa da Misericórdia, essa liturgia que nos recorda que Deus é amor. Uma compreensão que talvez a gente leve muito tempo para chegar. Dá trabalho acreditar que Deus é amor. Porque nem sempre nós somos livres para acreditar no amor de Deus. Às vezes a gente está condicionado pelos próprios ódios, pela história que teve. Quantas vezes como padre eu encontro pessoas que têm uma dificuldade imensa de acreditar que Deus é amor. Porque tiveram uma história difícil com o pai. A palavra pai soa desconfortável. O conceito de pai soa desconfortável. Muitas vezes nós estamos com tantas amarras interiores que a gente não tem nem condições de chegar ao conhecimento do amor de Deus. Às vezes amarras que nós permitimos, amarras que nós não temos culpas também. Fruto da história da educação que a gente recebeu. Eu dizia aqui na minha pregação no domingo, que crer na misericórdia é muito sofisticado. Dá trabalho. Porque é muito mais fácil a gente se deixar mover pelos conceitos humanos que muitas vezes ficam distantes do conceito de misericórdia. Misericórdia é um conceito que condensa a justiça e o amor. Aquele que ama é justo. É igual você com seu filho. Você ama, você é capaz de dar a vida por ele, mas você espera resultados por causa deste amor. Não é que você quer algo em troca, não. Não, não é para a sua satisfação. Entenda bem o que eu estou dizendo. Quando você ama, você espera que esse amor seja correspondido, porque, não no sentido de você receber, é que aquele que está sendo amado precisa utilizar-se de todas as possibilidades daquele amor para poder crescer. É por isso que uma mãe e um pai exigem tanto do filho para que ele apresente resultados. É claro que isso tem um equilíbrio, né? Você não vai escravizar o seu filho para ele lhe oferecer resultados. Estou falando daqueles crescimentos humanos que todos nós esperamos que aqueles que nós amamos alcancem. Claro, que eu tenha alcançado também. Então, a justiça comporta justamente em você ter o direito de prestar contas. Sim, meu filho. Eu amo você. Eu pago a melhor escola que eu posso para você. Eu tento lhe dar uma vida confortável na medida do possível. Eu lhe dou oportunidades. Então, isso é amor. Isso é misericórdia. Eu estou atendendo a esse chamado que o amor me faz. Você é especial para mim. E é gratuito isso que eu faço. Eu não estou fazendo para te cobrar. Mas, por outro lado, eu quero ver a repercussão disso em você. Porque você merece a repercussão de tudo isso. Faz parte do meu amor eu ser justo. Eu quero ver o que você está fazendo dentro da sua escola. Qual a oportunidade que você está tendo. É assim que Deus nos ama. Sempre nos dando de maneira muito gratuita o seu amor, como diz essa música. Eu não tenho o direito de dizer que Deus me ama mais que você. Ainda que você tenha uma vida absolutamente errada. Ainda que você seja um criminoso. Ainda que você seja uma pessoa que já se perdeu em todos os sentidos da vida. Em todos os aspectos da vida, você pode ter e tem o direito de dizer Eu sou um caso perdido em muitas coisas. Porque no primeiro momento a gente acredita nessa bobagem, que a gente é um caso perdido. Pode ser que você já tenha experimentado o fundo do poço. Pode ser que você esteja nessa atual situação de muito pecado, de muitas desordens interiores, morais, afetivas. Mas você pode ouvir isso com a mesma intensidade com que eu escuto hoje. O amor de Deus em mim está em você também. Quanto mais eu mergulho no amor de Deus, quanto mais eu conheço o Evangelho, maior é a minha capacidade de acreditar que Deus não despreza ninguém. No primeiro momento ele ama, ele encontra, ele abraça, ele traz, ele faz ser próximo, ele faz descer da árvore, ele retira da multidão. O amor de Deus é intenso. E no primeiro momento ele não pergunta nada, absolutamente nada. Ele apenas acolhe. Ele não pergunta, de onde você veio? Por que você está tão sujo? Não. Ele abre a porta, ele te oferece um banho, ele te oferece uma comida quente, um alimento para que você tenha condições de continuar vivo naquele momento, depois de uma longa viagem. Ele não vai te perguntar por onde você andou. É igual a história do filho pródigo, né? Quando o menino apontou lá, com todas as desculpas preparadas dentro do coração, o pai dele nem quis escutar. Tudo aquilo morreu num abraço. Mas depois, certamente, do banho tomado, da festa celebrada, vem aí a justiça. Então tá bom, meu filho, você está reintegrado. Então a partir de agora nós vamos viver em harmonia. Nós vamos reavaliar aquilo que foi errado na nossa vida. O que foi que nós erramos na nossa relação? Onde foi que eu errei? Onde foi que você... Pai e filho ali naquele caso. Reestabelecendo um vínculo que só foi possível ser reestabelecido porque num primeiro momento não houve perguntas. Só houve acolhimento. Minha gente, eu fico pensando como nós temos dificuldade disso. Uma pessoa bate a nossa porta, precisando de nós. Tá certo que cada vez o mundo é mais difícil pra gente poder ser livre pra fazer isso. Mas acolher alguém é tão difícil. Acolher alguém que a gente conhece, depois de um erro cometido, depois de um deslize. A gente quer tantas explicações. A gente tem tanta necessidade de que o outro nos explique tim-tim por tim-tim, até a gente ter condições de oferecer o nosso perdão. Por isso eu digo, sem medo de errar, que nós somos muito limitados do ponto de vista afetivo, do ponto de vista de caráter mesmo, de formação. Nós somos muito limitados para acreditar no amor de Deus. E boa parte da vida, às vezes, passamos pensando que o amor de Deus é uma moeda de troca. Eu faço tudo certo pra Ele me amar também. E quando erro, não tenho condições de acreditar que Ele me ama. E porque não tenho condições de acreditar que Ele me ama. Quando erro, vou fazer a mesma leitura do outro. E vou colocar isso no coração do outro. Olha, se é um caso perdido, não adianta você querer insistir. Deus já te julgou fora. Como é que a gente faz isso com o outro? Com a nossa palavra, com a nossa arrogância, com o nosso equívoco. Quantas vezes nós fazemos pregações que, em vez de trazer o outro, expulsa? O Papa Francisco tem feito um esforço grandioso. Aliás, na semana que vem nós vamos falar sobre isso. O ano da misericórdia, com o meu querido amigo Padre Joãozinho. Tantas coisas, tantas coisas são difíceis ao coração humano. O Papa sabe disso. A sensibilidade do Papa em querer um mundo mais fraterno. Em querer abrir as portas de nossas casas para receber os que precisam de nós. O Papa tendo coragem de encontrar os diferentes dele. Marcando encontro com pessoas que a gente jamais imaginava que ele um dia iria receber. Querer contato com essas pessoas. O mesmo movimento que Bento XVI fez. E que chamou muita atenção do mundo. No momento em que ele foi a Israel. E que ele fez questão de se reunir. De ser recebido. Pelos líderes das três maiores religiões do mundo. Os islâmicos. Os judeus. O encontro das três maiores religiões do mundo. Essa proximidade, sabe? Só o amor de Deus é que nos dá condições. A gente jogar por terra as nossas armas. E a gente usar a única arma que realmente Jesus autorizou. Que é o nosso amor, a nossa misericórdia. Sim, que comporta a justiça. Mas no primeiro momento é acolhimento. Eu não posso, igual você com o seu filho. Às vezes você tem um esforço danado. Você quer que o seu filho participe da igreja. Mas você o expulsa cada vez que você chega de casa. Com o seu jeito de ser. Não é que você expulsa ele da sua casa. Você expulsa daquela igreja que você gostaria que ele pertencesse. Às vezes nós queremos fazer a religião entrar goela abaixo dos nossos filhos. A maneira mais eficaz que a gente tem de educar um filho para a religião É ensinando ele desde o pequeno a espiritualidade. Que é a alma da religião. É o grande presente que as religiões podem nos dar. Espiritualidade. Que é o que nos sustenta, é o que nos mantém em pé. Que é a minha capacidade de amar os meus amigos. De me doar por eles. De ser capaz de fazer sacrifícios pela felicidade deles. De viver isso dentro da minha casa. Construir a nossa casa um lar. Tornar a nossa casa um lar. Onde a partilha, a solidariedade são realidades. Onde a gente esquece, a gente quebra o poder das maldades do mundo dentro de casa. Como as mulheres faziam no tempo da escravidão no Egito. Elas fechavam as portas de suas cabanas ali. De seus aposentos, né? Era o único lugar onde o opressor não prevalecia. Quando a gente fecha as portas da nossa casa, a gente tem que ter o direito, sim, de fechar as portas da maldade. A gente tem que fechar as portas da mentira, da hipocrisia, da morte, do vício. Porque a nossa casa é o lugar onde este amor é aprendido. É o que diz o evangelho de hoje. Olha que beleza isso aqui. Palavra do evangelho de hoje. Se você foi à missa, você ouviu. Se você não foi, tem a oportunidade de acompanhar agora. É João 3, versículo 16 a 21. João, capítulo 3, versículo 16 a 21. De fato, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crer nele não será condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Ora, o julgamento consiste nisto. A luz que veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade e se aproxima da luz, para que suas ações sejam manifestadas, já que são praticadas em Deus. A nossa casa tem que ser esse território da luz. O nosso coração tem que ser esse território da luz. Para que a gente abra, que a gente faça valer essa verdade da salvação do mundo, que só tem sentido, quando eu particularizo essa salvação. Esse mundo sou eu antes de qualquer coisa. Um mundo que precisa ser salvo, que já está aqui oferecida a mim essa salvação, na manifestação gloriosa de Jesus, nós estamos vivendo o tempo pascal. A ressurreição de Jesus é essa manifestação gloriosa da sua salvação. Deus o salva. Essa salvação é minha, é sua. Nós tomamos posse disso. Como? Iluminando a nossa vida com os conceitos do ressuscitado. É por isso que a Eucaristia precisa estar unida à palavra. A palavra é também eucarística. Essa palavra que a gente leu aqui, esse evangelho, ele norteia as nossas ações. Ele abre as portas do nosso coração para que a gente tenha condições de compreender quem era Jesus. O que ele pretendia. E o que ele pode fazer em nós através de sua palavra hoje. Abrir o nosso coração para que a gente seja este território onde o mundo é salvo. Sabe por que isso é bonito? É tão intenso isso? Porque toda vez que uma pessoa faz a experiência da salvação, verdadeiramente, sem hipocrisias. Quando eu permito que Deus entre na minha vida, ele me ajuda a lidar com as minhas fraquezas. Eu começo a ter condições de enxergar o certo, o errado. Eu começo a saber distinguir uma coisa da outra. Talvez você conheça pessoas assim, ou até já se sentiu assim. Pessoas que têm muita dificuldade de distinguir o certo do errado. Que erram justamente por causa dessa falta de clareza. Volto ao início. Porque estão amarradas em si mesmas. Naquelas histórias ruins que viveram. Na falta de educação. As vezes nós nos oferecem a falta de educação. Tem pais que nos oferecem uma boa educação. Há outros que nos oferecem a falta de educação. Isso é, não nos foi dito nada. Ninguém nos ajudou a crescer. Ninguém nos ajudou a lidar com as nossas dores. Com os nossos conflitos. As nossas crises normativas. Muitos de nós precisamos passar pelas piores crises existenciais sozinhos. Porque faltava aos nossos pais sabedoria. Ou até mesmo uma liberdade nossa de pedir a eles uma palavra. A gente passou boa parte dos nossos conflitos escondidos dentro dos nossos quartos. Chorando nos nossos travesseiros. Eu? Eu posso dizer isso? Quantos conflitos eu precisei enfrentar sozinho? Porque me faltava um amparo? Não é porque eles não queriam me dar. Porque também não tiveram. Então, quando eu tomo posse dessa palavra, que tem o poder de me transformar, eu corro atrás desses prejuízos. Deus entra na nossa vida, minha gente. E o bem que ele provoca é tão intenso, que é capaz de cobrir essa multidão de pecados que ficou para trás. Pecados, os mais diversos. Eu pequei contra mim muitas vezes. Eu pequei contra a minha história muitas vezes. Tantas vezes eu desanimei, eu não busquei, eu não lutei. Eu fico pensando hoje, tendo a idade que eu tenho, eu tenho 44 anos. Quantas coisas eu deixei de aprender por preguiça? Porque não me empenhei. Quantas coisas eu deixei de fazer? Porque me faltou coragem de ir atrás. De desbravar. Prejuízos intelectuais, inclusive. Oh, meu Deus, eu poderia ter estudado um pouco mais. Por que eu não engrenei logo o meu doutorado naquela época que eu estava animado, que eu tinha mais tempo? Nós vamos fazendo escolhas. E às vezes a gente peca nas nossas escolhas. E depois a gente tem que administrar isso. Mas quando a gente tem Deus no coração, eu estou falando de um exemplo meu. Você pode pegar a sua vida e pensar. Quais foram os piores pecados que você cometeu contra você? Isto é, contra tudo aquilo que Deus lhe deu e você não cuidou. Igual a palavra dos talentos. Aquele evangelho que Jesus fala, que o homem deu vários talentos a algumas pessoas. Foi viajar e depois voltou para saber o que eles fizeram com aqueles talentos. Se você for olhar para a sua vida, para as suas possibilidades. Quais foram os grandes pecados que você cometeu contra você? Olha, se a gente for olhar para esses pecados sem o auxílio do amor de Deus, que é essa misericórdia que nos ajuda a compreender o passado com um pouco mais de leveza, A gente fica infeliz. Eu não. Eu olho para o passado, para aquilo que eu deixei de fazer, para aquilo que eu deixei de aprender, para o doutorado que eu não fiz na hora certa, Que hoje a minha vida nem me permite mais, eu fico pensando que talvez, eu tenho de administrar hoje os prejuízos das minhas escolhas, Mas eles não me tornam, esse prejuízo não me torna infeliz. Porque Deus está em mim. E ele me faz abrir os olhos para aquilo que está acontecendo hoje, para as possibilidades que eu também tive no momento em que eu não fiz aquilo. Muita depressão, muita angústia, muita ansiedade, advém disso. Dessa incapacidade de olhar o passado que viveu, que foi vivido por nós, com um pouco de amor, com um pouco de misericórdia. O Cristo que vem nos salvar, isto é, ele vem significar a minha vida. Essa salvação que eu espero ser escatológica, isto é, depois que eu morrer, eu já preciso experimentar aqui. Sim, a palavra de Deus me sustenta, a minha vida religiosa, a minha vida católica, digamos assim. Ela me dá o sustento para que eu tenha condições de olhar para tudo aquilo que eu vivi, para tudo aquilo que eu deixei de viver, olhar esse pacote, que é meu passado e presente, né? Meu passado e presente, que o futuro eu nem sei se eu tenho. E eu ter condições de administrar isso com leveza. A misericórdia me auxilia a fazer isso. Ser salvo, minha gente, é isso. A gente atualizar a salvação de Cristo na nossa vida hoje. Por isso, no domingo passado, a gente falava que a experiência da ressurreição não pode ser dissociada, separada, da experiência da misericórdia. O Zaqueu, desculpe-me, o Tomé, ao pedir Jesus o direito de tocar nas suas chagas, ele quer fazer a experiência do ressuscitado. E ao permitir que suas chagas fossem tocadas por Tomé, Jesus já lhe ensina a lição da misericórdia, no mesmo gesto. Ele permite que aquele homem duvide. Isso é, Tomé, aproxime-se de mim como você realmente é. Não simule uma fé. Aproxime-se de mim como você verdadeiramente é. Um homem que precisa acreditar na ressurreição e que é recebido por mim, a partir dessa dúvida, de maneira misericordiosa. É assim que Deus nos trata. Toda vez que nós estivermos verdadeiramente posicionados, sem hipocrisia. Porque se tem uma coisa que eu acho que nos afasta de Deus é justamente a nossa hipocrisia. Por quê? A nossa hipocrisia, ela não nos permite o encontro. Tem gente que é hipócrita até na hora de rezar e não está percebendo o que está sendo. O que é a hipocrisia? É essa casca de mentira que nós colocamos entre nós e Deus. Vai lá, faz uma reza que não é a sua reza. Vai lá, faz um pedido que não é o seu pedido. Vai lá, conta uma história que não é a sua história. Para com isso. Para de imitar os outros. Reze ao seu modo. Se tem uma coisa que eu não consigo entender, a pessoa, ah, padre, eu não sei rezar. Olha, se você conversa com um amigo, se você sabe ter uma boa prosa com um amigo, então você sabe rezar. Rezar é a mesma coisa. É você contar a Deus o que você está vivendo. É como se você tivesse a oportunidade de dizer a ele o contexto da sua vida, dos seus sofrimentos, das suas lutas. E você poderia me dizer assim, ah, mas ele já sabe. Só que a sua oração faz bem a você. E você sabe o poder terapêutico de um desabafo. Quando você está muito necessitado de jogar fora aquilo que está te atormentando, você vai lá e desabafa com o outro. É como você receber o telefonema de um amigo que está preocupado com você. Ali você desabafa. Está pesado, você conta. Mas está indo. Estamos bem. Está difícil. Rezar é isso. Quando nós rezamos com os nossos amigos e não sabemos. Quando nós estamos diante de alguém que nos ama de verdade, quando não existe hipocrisia, quando você tem coragem de mostrar ao outro o seu coração, você pode ter certeza que você está experimentando o espírito da oração, que é a conexão entre duas pessoas. E aqui nesse caso, uma dimensão mística, uma conexão mística transcendental, sobrenatural, entre nós e Deus. Nós, filhos machucados pelas histórias que vivemos, pelos pecados que cometemos, sendo abraçados, sendo envolvidos por um pai que não tem limites para o seu amor. Rezar é a gente ser recebido por Deus em audiência particular. É a gente ter a oportunidade de estar com aquele que sabe tudo sobre nós, mas que, no gesto simples de contar a ele o que nós estamos vivendo, é como se a nossa própria palavra, que está sendo dita no gesto de desabafo, e que chamamos isso de oração, tivesse o poder de nos ensinar o caminho que a gente precisa viver e seguir. Faz sentido rezar, minha gente. Faz sentido a gente acreditar no amor de Deus. Porque quando eu acredito em Deus, eu acabo acreditando um pouco mais em mim também. Quando você acredita em Deus, você acaba acreditando um pouquinho mais em você. E quando você mergulha nesse desconcerto do amor de Deus por você, porque apesar de todos os seus erros, apesar de todas as suas fraquezas, Deus continua amando você. Não mudou de ideia, não. Não é o pecado horroroso que você cometeu hoje que mudou de ideia, que fez Deus mudar de ideia. A partir de hoje eu não amo mais aquela menina. Olha o que ela fez comigo. A partir de hoje eu não amo mais aquele rapaz. Olha o que ele fez. Aproxime-se. Ele não vai nem perguntar o que você fez. Ele vai te abraçar, vai te oferecer um banho, um banquete, uma festa. E depois que tudo passar e você já sentir-se em casa novamente, acolhida, acolhido no coração dele, vocês voltam a conversar e acertar os pontos. Porque entre a sua consciência e Deus, não cabe nenhuma mediação. É você e ele. Eu posso até te absorver do seu pecado pelo padre, pelo poder sacerdotal que eu tenho, pelo padre que eu sou. Mas essa mediação entre a sua consciência e Deus, eu não posso fazer. Como dizia o sábio, entre o último suspiro, o último momento da nossa vida e a eternidade, paira um abismo de misericórdia. É na direção deste abismo que a gente caminha. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já, com o programa Direção Espiritual. O CD Deus no Esconderijo do Verso, são dez músicas minhas, quatro regravações, onde eu conto a participação da Nana Caymmi, do Fagner, da Elba Ramalho, da Fafá de Belém, a Nina Jô, a Alcione, e o meu querido Zeca Pagodin, cantando um samba lindo comigo, que se chama Amigo Onde Deus É. Essa música eu fiz quando vi o Zeca ajudando os... Aquelas pessoas lá do Xerém, quando teve aquela enchente terrível, que perderam as suas casas, e o Zeca lá no seu quadriciclo. Você lembra dessa cena? Dele ajudando todo mundo, eu fiquei pensando. Um tempo depois, quando ele aceitou participar do meu disco, eu vou compor um samba, falando daquilo que ele fez, de como Deus nos visita através de um amigo, de como Deus é presente na nossa vida, através de uma pessoa. Quando nós encarnamos o amor de Deus, minha gente, a gente se torna este amor na vida dos nossos irmãos. Isso é fantástico. Você pensar que sentir-se amado, gera um comprometimento em você. O fato de eu saber que eu sou amado por Deus, que Deus age com misericórdia comigo, ele me pede esse resultado também, é que eu ofereça ao outro um pouco deste amor que ele me dá. Que eu não tenha... Que eu não negligencie a minha oportunidade de passar pela vida do outro, oferecendo-lhe o meu gesto caridoso, a minha palavra construtiva, o meu amor fraterno. É assim. A comunidade dos atos dos apóstolos, as pessoas identificavam que ali o cristianismo estava presente, por isso. Porque naquela época, o cristianismo não era permitido, como nós temos hoje. Hoje nós podemos falar de Jesus. Eu posso ter este programa aqui, a Canção Nova fica 24 horas no ar, anunciando Jesus às pessoas. Anunciando a boa nova. Naquela época, não. Eles eram proibidos. E sabe como eles se reconheciam? Quando eles percebiam que naquelas comunidades existia amor, fraternidade, justiça, os valores do evangelho. Valores que nós precisamos resgatar diariamente, porque a sociedade está cada vez mais descrente, negligente em relação a tudo isso. Olha a corrupção do nosso país. A cada dia, uma notícia nova. A cada dia a gente fica surpreso, surpreendido. Meu Deus do céu, parece que essa corrupção não tem fim. Puxaram o fio do novelo e agora o negócio vai desenrolando, desenrolando, desenrolando. Cada dia nós temos o contato com uma situação que nos envergonha e, sobretudo, pode correr o risco até de nos revoltar. E nós pensarmos que é o dinheiro nosso, que deveria estar voltando para, né, através de um sistema de saúde, onde os nossos filhos pudessem ser atendidos, onde as pessoas pudessem fazer as suas cirurgias. Tantas pessoas nas listas de esperas que não terminam mais para fazer um exame, uma suspeita de câncer de seio, de mama, não tem como fazer, porque não tem condições financeiras para pagar o exame e, muitas vezes, não temos o sistema de saúde a oportunidade de fazer lá. Aí, a gente vai vivendo esses desconfortos diariamente, a gente vai esbarrando nessas negligências diariamente. O mundo, essa corrupção, essa violência que toma conta do mundo, por onde, hoje você liga o noticiário, você vê a violência cada vez mais presente na sociedade. Como é que nós vamos quebrar isso? Nós acreditamos no poder do Evangelho. Nós acreditamos no poder que essa palavra tem de fazer bem a quem está ao nosso lado. A quem escuta e quem está ao lado de quem escuta. É a transformação que nós podemos fazer. É a transformação silenciosa. Até essa semana, você que me acompanha sabe a confusão que eu enfrentei quando eu disse que a união civil entre pessoas do mesmo sexo não era uma questão religiosa. Muita gente ficou dizendo que eu estava a favor do casamento dos homossexuais, ou melhor, eu não. Estava dizendo que eu disse que a igreja permitia, né? Que a igreja não podia dizer nada, que a igreja tem que aceitar o que aconteceu ali. O grande problema é que, às vezes, os jornalistas pegam o que a gente escreve ali e fazem uma notícia de acordo com o desejo deles, né? Hoje em dia é muito difícil. A manchete, você vê a manchete lá no Twitter, publica lá, fulano de tal, papapá, papapá. Você vai ler, não tem nada daquilo que foi explicitado na manchete. A manchete é para chamar a atenção. E isso aconteceu comigo, eu me retratei lá, que eu achei que era importante fazer a distinção, eu distinguei as atribuições da igreja e do Estado. São necessárias demais para nós compreendermos. Essa questão da união civil entre pessoas do mesmo sexo, que a gente nem chama isso de casamento, nós chamamos isso de um contrato. O meu amigo, o padre Mário Marcelo Coelho, que é um moralista, ele disse uma coisa muito sábia. Ele falou assim, a igreja tem leis que ela tolera. A lei do aborço, desculpe-me, a lei do divórcio é uma. A lei do divórcio está aí, ela foi aprovada pelo Estado. A igreja não teve como impedir a lei do divórcio ser aprovada, por quê? Porque era uma questão que competia o Estado. Quem é o Estado? É a Presidente da República, são os senadores, os deputados federais, estaduais. São essas pessoas que nós elegemos, que vão fazer as leis do Estado. Quem faz as leis do Estado não são as leis, não é a igreja. A igreja cria as leis que ela estabelece para nós que somos crentes. O Estado pode autorizar o que ele quiser, mas não deveria ser uma lei para nós cristãos. Não é a carta aos gálatas que diz que a lei que nos rege é a lei do coração? Pois é. Nós precisamos converter as estruturas que geram a sociedade. O agir cristão é muito mais profundo, minha gente. Porque essa independência Estado e igreja é importante que tenha. Eles se relacionam, eles conversam. Mas a gente também não se ilude, não. O Estado, quando quer ouvir a igreja, não é muitas vezes porque quer fazer prevalecer os valores que a igreja prega, não. É por motivos eleitoreiros. Tem muito líder aí de igreja que representa um verdadeiro perigo para o Estado. Por isso, uma certa conveniência no trato. Muito embora hoje nós tenhamos alguns pastores evangélicos que batem de frente com o Estado. Não tem medo. Por quê? Porque a gente sabe que para o Estado, ele não quer criar indisposição com aquele grupo religioso, sobretudo porque o país é um país religioso. Porque isso vai repercutir onde? Nos votos. Então, ele faz uma política da boa vizinhança. Mas a gente não se ilude. Muitas vezes, as estruturas do Estado são naturalmente pecaminosas. Por quê? Porque as pessoas que estão lá são naturalmente desenraizadas de todo e qualquer preceito religioso que seja favorável à vida humana, por exemplo. O aborto não entra em questão para nós. Nós não temos a menor possibilidade de dialogar sobre o assunto. É um valor absoluto. E sobre essa questão, não há conversa. Agora, fica nas mãos do Estado. Por mais que a gente diga, por mais que a gente grite, por mais que a gente se manifeste, o Estado pode decidir. É por isso, minha gente, que nós precisamos pensar muito bem em quem nós elegemos. Nós precisamos pensar, respeitando essa autoridade que o Estado tem, a gente precisa colocar homens de bem, caráter. Essa corrupção que nós estamos enfrentando no país é lamentável. Por quê? Porque ela é promovida pelo Estado. Pelas pessoas que em nosso nome gestam o país. Pelas pessoas que estão lá, aquele grupo de corruptos que está sendo investigado, aquele grupo de pessoas que estavam roubando a Petrobras, os caixas públicos sendo esvaziados por pessoas que foram eleitas por nós e por nomeadas por pessoas que foram eleitas por nós. Então, a estrutura cristã, ela perpassa aqui na consciência. Nós temos deputados que nós acreditamos, foram eleitos, apresentando-se como cristãos. Que bom! Nós queremos sim ter homens de bem, que tenham condições de fazer esse país ser mais justo, que tenha condições de fazer o país ter condições de caminhar para essa justiça social que tanto faz falta nos nossos dias. E aí nós vamos fazendo essa transformação silenciosa em nós. Sabe o que eu fico pensando? Com todo respeito, com todo respeito a você que me assiste, longe de querer fazer um julgamento, mesmo porque não cabe julgamento aqui. Isso é apenas uma reflexão. Você, por exemplo, você fica assustado com a corrupção. Mas quando você tem um poder, quando você tem a oportunidade de administrar alguma coisa, com que lisura você administra isso? Às vezes a gente vai na prefeitura porque a gente precisa fazer um determinado reconhecimento de área lá do nosso terreno, uma planta. Vivi outro dia essa situação. A oportunidade que você tem de chegar lá e de fazer uma proposta indecorosa para você poder ter facilidades na autorização daquilo é grande. E o outro que está do outro lado do balcão, que tem autoridade para isso, também pode cair na tentação de viver essa pequena corrupção. A gente pode até pensar, ah, mas não vai fazer diferença, o país já é tão corrupto. É por isso. É por isso. Quando a gente faz a distinção Estado e Igreja, não é que a gente está dizendo que nós não participamos do Estado. Não é não. Mas antes, nós temos uma lei que é superior à do Estado, que é a lei do coração. Não tem ninguém me vigiando. Eu não estou sendo vigiado pelo Estado, mas eu sou cidadão de outra, de outra atmosfera. Eu sou cidadão do céu. É a cidade celeste, como na obra de Santo Agostinho está especificada de maneira tão bonita. Cidade de Deus, que não é um filme não, viu? Eu sou o cidadão do infinito, já dizia o padre Zezinho. A cidadania que eu carrego é uma anterior, e por isso eu sou um bom cidadão aqui no mundo. A igreja, enquanto peregrina, ela é cidadã sim. Ela participa das regras do Estado, da mesma maneira como ela também tem as suas regras. Nós não queremos que o Estado entre lá dentro da igreja e vá ditar as regras para nós. Nós temos autonomia para criar. Diferente em outros lugares em que a religião não tem a mínima liberdade de ser. São os Estados absolutos, né? Que não admitem a religião. que negam às religiões o direito de serem, de estarem presentes na sociedade. Graças a Deus nós não vivemos num lugar assim. Mas, eu, eu tenho que viver a minha cidadania celeste diariamente, para que a minha cidadania aqui, humana, histórica, de brasileiro, esteja repercutida. Então, aqueles que não creem, aqueles que não estão na mesma perspectiva das leis do céu, eles vivem as leis humanas e por elas eles lutam. Por elas eles lutam. E o Estado está lá para acolher os pedidos deles. Pode ser aprovado pelo Estado, que não muda para o cristão. É igual a infeliz lei do aborto, que nós não queremos nunca que seja aprovada. Porque para nós cristãos, ainda que essa lei venha a ser aprovada, aí eu fico perguntando, quem são as mulheres que abortam? Quem são as mulheres que jogam fora os seus filhos antes de nascerem? Que consideram aquela gestação indesejada um lixo trazendo dentro de si? Quem são essas mulheres? Aí a gente entra naquele território desconfortável de ter de admitir que são muitas cristãs. Muitas delas são cristãs. Mas que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse que não me faz observar uma cidadania superior? Que não me faz observar valores que não serão modificados por qualquer outra lei civil que esteja presente? Minha gente, a nossa luta é árdua, é diária. É diária. você para ser um cidadão do céu e depois exercer bem a sua cidadania aqui. Isso é muito real, viu? Isso é muito verdadeiro. Quando nós assumimos este compromisso diante de Deus, Deus transforma o meu caráter. Eu quero ser um vizinho melhor. Eu quero observar melhor as regras da minha cidade. Eu quero observar melhor as regras do meu país e vou contribuir. se me foi dado um cargo de administrar qualquer coisa, eu preciso administrar com lisura. Eu não posso permitir que essa corrupção cresça em mim e a partir de mim. Deus transforma é o coração humano. Deus transforma é o coração humano. por isso que essa revolução que nós precisamos viver, a gente está vendo uma época de muitas manifestações no Brasil. Que bom que o povo está manifestando a sua insatisfação. E não é contra a presidente da república somente, não. Eu acho muito cruel quando a gente polariza a nossa manifestação numa pessoa só. Porque às vezes, pode ser que a história nos prove que aquelas pessoas que nós achamos que são as mais culpadas nem são tão culpadas assim. Tiveram lá as suas omissões, de repente não administraram como precisavam administrar. Mas nós precisamos protestar é contra a estrutura que está cada vez mais ruída em valores, minha gente, que são altamente... que estão negligenciados e por serem negligenciados provocam um prejuízo social terrível. que para mim a coisa mais abominável que pode haver numa sociedade é o pecado social mais cruel que pode haver chama-se corrupção. Injustiça. Este pecado, sim, faz mal a quem está do nosso lado. Este pecado, sim, quando nós promovemos, ele tem um poder de destruição que nós não podemos assim nem compreender. Do tanto que ele é nocivo na vida de uma sociedade. Mas não é bonito a gente pensar que, por outro lado, é no canteiro do nosso coração que Deus faz essa revolução? Que toda vez que eu corrijo uma atitude em mim, quando eu escuto alguém que me fez uma correção fraterna, que me aponta algo que em mim eu não conseguia perceber sozinho, é tão bom. Aquela sensação de que você deu um passo na direção de um futuro melhor, humanamente falando, existencialmente falando, quando a gente identifica que nós superamos uma mazela que antes nos prendia. Verdade. Aquela palavra me abriu os olhos para identificar que eu estava vivendo uma incoerência. Aquela palavra abriu o meu coração para que eu tivesse condições de chegar a um território do meu coração que até então eu não havia conseguido chegar. É assim que a gente se acessora. Por isso que nós não podemos admitir que entre nós, cristãos, a gente se trate de maneira tão desrespeitosa. Se quiser identificar se o cristianismo está entre nós, é só você pegar o evangelho. compreenda como é que tem de ser a nossa relação amistosa mesmo quando a gente discorda um do outro. Dentro das nossas paróquias, como isso é difícil. Tantos infernos são criados por nós e a partir de nós porque nos falta caridade no trato com o outro. Nós precisamos cuidar dos bastidores que nos pertencem, dos nossos bastidores religiosos porque aqui neste bastidor na minha relação com o Cristo é essa que você não vê quando eu chego, quando saio no meu dia a dia com ele é essa aqui que é definitiva para a minha salvação. Não é isso que a gente faz na televisão, não. O que a gente faz na televisão pode até fazer um bem a quem nos assiste, a quem nos escuta, a quem nos acompanha, mas seria eu muito idiota se eu não quisesse que isso que faz bem a você fizesse bem a mim também. Então é este bastidor aqui deste programa dos câmeras que estão aqui trabalhando a oportunidade que cada um de nós tem aqui de construir um mundo melhor de estabelecer relações de trabalho onde prevaleça essa misericórdia a fraternidade o companheirismo porque eu não posso pedir que o mundo seja fraterno se eu não decidir ser ainda. Eu não posso exigir que o mundo seja justo se eu ainda não busco nas pequenas coisas da minha vida essa justiça que eu aprendo com o evangelho e que me coloca que me coloca a caminho de construir cada vez mais justiça por onde eu passar. é isso que Deus quer fazer na gente compreender a misericórdia o amor dele por nós é isso é porque é uma alegria infinita para um pai perceber que um filho avançou na compreensão de seus ensinamentos não por vaidade dele não é porque ele tem consciência que os ensinamentos dele pra nós pra mim pra você essa lei inscrita do coração essa lei que é inscrita dentro de nós nas nossas consciências só vai nos fazer bem por isso a misericórdia de Deus é também exigente porque Deus não quer que a gente perca tempo quanto mais eu avançar na compreensão dessa regra que está escrita dentro de mim que me faz querer o bem de quem está ao meu lado que me faz compreender a luta do outro que me faz compreender o outro como alguém que merece ser respeitado por mim por pior que seja a sua vida por pior que sejam os seus erros aos meus olhos deixo que ele se entenda com Deus é diante do Senhor que ele terá de prestar contas mas no primeiro momento o que eu posso fazer é acolhê-lo é promover a festa do encontro quanto mais a gente caminha na direção dessa liberdade interior que nos permite abraçar e conviver com os diferentes minha gente maior é a alegria de Deus ao nos perceber ao ver a nossa vida e saber que nós estamos compreendendo a sua palavra e estamos encarnando nos nossos dias encarnar a palavra de Deus na nossa vida encarnar essa oportunidade de salvar o mundo através da palavra que a gente diz do olhar que a gente oferece do abraço que a gente se dá que Deus abençoe o nosso coração e nos proporcione cada vez mais a luz necessária para que a gente chegue ao lugar que ele tem preparado para nós que a gente faça o mundo avançar que o ódio do grupo islâmico desse grupo que tem causado tanto terror pelo mundo afora não encontre espaço para crescer dentro de nós que as divisões que o mundo tem vivido e enfrentado e criado a cada dia uma nova não seja reproduzida por mim nem por você nos relacionamentos que a gente estabelece muito obrigado que ele nos abençoe ele que é pai filho e espírito santo amém sei que o seu coração dói sei que o mundo lhe destrói não não se entregue assim não vale a pena viver nova vida viver vem deixe tudo para trás sim nova vida você vai ganhar sim a Jesus se entregar vale a pena tentar vem experimentar o amor de Deus em mim está também em você está vivo em nós tem o nome de Jesus na verdade o caminho e a luz 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 Obrigado.